A vaquejada começou e o paredão tocando E as novinhas tudo doidas já irritaram E o paqueira no celular não sai da mão E o copo da boca e o vaqueiro capa louca Faz coisa que vai pegar o touro é grande Não importa a gente chamar no canhoto Rabo estica mal em pó, adivinha quem ganhou? O novinha vem aqui, saia logo desse prensado Conta aqui no meu café, vamos ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai Sem pano e vai quicando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Sem pano e vai quicando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Sem pano e vai quicando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai sem pano e vai quicando no galope do papai A vaquejada começou e o paredão tocando E as novinhas tudo doidas já estão me paquerando O celular não sai da mão e o copo da boca Vira o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O tour é grande, não importa, a gente chama na canhota Rabo estica mal em pó, adivinha quem ganhou? O novinha vem aqui, saia logo desse prensado Conta aqui no meu café, vamos ali fazer amor Monta logo vai, monta logo vai O vai sem pano e vai quicando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai O vai sem pano e vai quicando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai sem pano e vai quicando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai O vai sem pano e vai quicando no galope do papai A vaquejada começou e o paredão tocando E as novinhas tudo doida já estão me paquerando O celular não sai da mão e o copo da boca Que o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande não importa a gente Chama na canhota a mão e estica o rabo Então adivinha quem ganhou O novinha vem aqui sai logo Meu bebê senta o botão aqui no meu cavalo Vamos ali fazer amor Bota logo vai, bota logo vai O vaquejana vai quicando no galope do papai Bota logo vai, bota logo vai O vaquejana vai quicando swingado, swingado Bota logo vai, bota logo vai O vaquejana vai quicando no galope do papai Bota logo vai, bota logo vai Bota logo vai quicando no galope do papai Suígui nos paredão, menino Ora mais um sucesso, menino, vem Hoje eu vou pra Parra, só volto de madrugada Mulher não má de mim, mulher só má de casa Eu chego na balada na maior ostentação Eu bebo whisky, Red Bull e cerveja de litrão Hoje eu vou pra Parra, só volto de madrugada Mulher não má de mim, mulher só má de casa Eu chego na balada na maior ostentação Eu bebo whisky, Red Bull e cerveja de litrão E as novinhas tudo doida com a mão no paredão E as novinhas tudo doida com a mão no paredão Vai descendo até o chão E vai descendo até o chão As novinhas tudo doida com a mão no paredão Vai descendo até o chão Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada Olhando mais de mim, olhando mais de casa Chego na balada, na manhã, a ostentação Bebo uísque, Red Bull e cerveja de litrão Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada Olhando mais de mim, olhando mais de casa Chego na balada, na manhã, a ostentação Eu bebo uísque, Red Bull e cerveja de litrão E as novinhas muito loucas com a mão no paredão Vai descendo até o chão, vai descendo até o som As novinhas muito loucas com a mão no paredão Vai descendo até o chão, a suinga, a suinga E as novinhas tudo doida com a mão no paredão Na aldeia dos tecados e ritmo de porra Pisa, papá Com a mão, parei pra mim, vai descendo até o chão Olha o tchê-tchê Quero mandar um alojão pra Rui Produção e GV Simbora, simbora menino Quero agradecer minha parceirinha Toninha Tamo junto, Romero Sol É o swing dos paledões E bora mais um sucesso, menino Vem, sucesso Vem, sucesso Vem Essa daqui, vamos mandar pra Roqueira, mande carneiros, menino Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Por dentro de uma princesa O seu pé de unido demais Eu vou me apresentar pra ela E chamar de meu bem É a rainha do vaqueiro Eu canto pra você, meu bem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu canto nas aquejada Porque ela tá também Foi o hito que Deus me deu Canta pra você, meu bem Pareidinha do Davi Tamo junto, menino Quem chama de meu bem é a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro bom também Que bonha maravilhosa, ela é linda demais O vejo de uma princesa, você tá tudo lindo demais E eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu pra você, meu bem Oh, 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 oh Oh, oh, oh Nossa Avenir, quero agradecer também Meu padrãozinho vai na ação Atira as barras, vamos joão Vamos ver o sucesso, vem! Essa daqui, vai dar para a galerinha de calma, esse seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver, o que combina mesmo é eu e você, conta logo pra ele que a gente tá junto. Eu termino de uma vez, como esse tipo, ele não trata com respeito e não te dá atenção, termina de uma vez e vem pro meu colchão, se você não contar eu mesmo vou dizer, e o nosso segredinho ele vai ter que saber. Olha que eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha linguinha, quando eu passo o olho na sua olhinha, você fica maluco e se arrupeu todinha, e a gente faz amor, e conta pra ele, que você se amarra na minha linguinha. Quando eu passo o olho na sua olhinha, você fica maluco e se arrupeu todinha, e a gente faz amor. Esse é o Naldino, você faz o menino, puxa papá. Romero Sou, a diretamente de Jardimense, tamo junto de mim. Esse é o Naldino, com esse palhaço não tem nada a ver, o que combina mesmo é eu e você, conta logo pra ele que a gente tá junto, termina de uma vez, como esse tipo, ele não trata com respeito e não te dá atenção, termina de uma vez e vem pro meu colchão, se você não contar eu mesmo vou dizer, e o nosso segredinho ele vai ter que saber. Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha linguinha, quando eu passo o olho na sua olhinha, você fica maluco e se arrupeu todinha, e a gente faz amor. Simbora, papá. Simbora, papá. Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu, vamos dançar porra beijando. Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dançar porra beijando. Hoje eu mato meu desejando, e também mato o desejo dela, e foi a noite toda assim, ela grudando em mim, porra pra ser bom, tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto, e é dessa porra beijando. Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu, eu perguntei o que, ela me respondeu, eu perguntei o que, ela me respondeu. Quero dançar porra beijando, ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dançar porra beijando. Hoje eu mato meu desejo, e também mato o desejo dela, e foi a noite toda assim, ela grudando em mim, porra pra ser bom, tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto, e é dessa porra beijando. O nome dele é Zequinha Produções Simbora mais vão sim O nome dele é Zequinha Produções 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 Azaqueira, a mãe de carneiro, tamo junto Nem todo cavalo respeita as fotos Nem toda mulher gosta de batom Debaixo de um entredom A gente faz amor, eu nunca vi fazer calor Debaixo de chuva Nem todo cavalo respeita as fotos Nem toda mulher gosta de batom Debaixo de um entredom A gente faz amor, eu nunca vi fazer calor Debaixo de chuva O cada um no seu quadrado Cada um com sua opinião Um só pensa em amor Outros vivem apaixonados Um só pensa em dinheiro Outros vivem barriados Outros pensam apartamento Eu só quero fazenda e cavalo É vaquejado, eu faço o que quiser Já vou brincar de pé Já chegou a aplaudir É vaquejado, eu vou brincar de pé Já chegou a aplaudir É vaquejado, eu vou brincar de pé Já chegou a aplaudir Alô a galerinha do Senador Alô a galerinha do Senador Tchau, tchau, menino Sucesso do avião Meu parceiro em Bauru Tamo junto Bora mais um processo Puxa menino Tchê, tchê Essa é a puspada Calça apertada, bota longa Minha camisa é da radagem O meu chapéu americano Meu cavalo é manga larga Caminhonete rebaixada O som ligado no onze E olha nós aqui de novo Essa é a nota Dos gaiacos Que gosta de uma furia Cavalgada e porró Até amanhecer o dia Eu não tô nem aí pra nada Tu sabes que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Obrigado Que nós é calma O sistema é diferente O beijo é mais gostoso A pegada é envolvente É que nós é calvão O sistema é diferente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente O menino e porró É que nós é democracia É que nós é preguiça Quedo É que nós é democracia Vem mais um assim Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a mão O meu forró, vou tocar Dança, dança, dança e parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a mão O meu forró, vou tocar Dança, dança, dança e parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a mão O meu forró, vou tocar Dança, dança, dança e parar E quando eu toco esse meu forró A galera dança o chão, levanta a mão Já curtiu esse bancadão Não fique de bobeira, não fique parado não Já curtiu esse swingão Do rio da guitarra, do teclado, solta a voz Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a mão O meu forró, vou tocar Dança, dança, dança e parar Juiz do paredão Paredão estrela, tá pro juiz do paredão estrela Diretamente da bona Já curtiu esse bancadão Não fique de bobeira, não fique parado Não é do swing da guitarra, meu teclado, solta a voz Quem quiser dançar comigo, vem puxando o forró Vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a mão O meu forró, vou tocar Dança, dança, dança e parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a mão O meu forró, vou tocar Dança, dança e dança e parar Bora mais um sucesso, menino Puxa Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vai me procurar Eu era só um lanche e uma distinção O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Nós tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Eu na madrugada e vi que tava errada Toda desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vai me procurar Eu era só um lanche e uma distinção O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Nós tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Tava desesperada Caiu na madrugada Toda errada Tá coisa pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Chama Viva mais sucesso assim, vini Chama Agora eu vou fazer uma música aqui Só sucesso dos piseiros Vem menino Chama Caió Ih Tchau 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 Bora mais uma, bora mais uma, vem Aqui na minha banda o safoneiro pra tocar O sol da safona tem que sair no P.A. Escuta o metalera, vale pra descansar Na hora da safona começaram a trabalhar Aqui na minha banda o safoneiro pra tocar O sol da safona tem que sair no P.A. Escuta o metalera, vale pra descansar Na hora da minha banda começaram a trabalhar Não, não é assim que o povo quer dançar Não, não é assim que o povo quer dançar Agora safoneiro vou te desalviar Toca o solo aí, sem improvisar Bota duas notas, dois falam aí, dois pra cá O solo tem que ser bom e tem que sair no P.A. Aê safoneiro! Agora safoneiro vou te desalviar Toca o solo aí, sem improvisar Bota duas notas, dois falam aí, dois pra cá E o solo tem que ser bom e tem que sair no P.A. Agora safoneiro vou te desalviar Toca o solo aí, sem improvisar Bota duas notas, dois pra lá e dois pra cá E o solo tem que ser bom e tem que sair no P.A. O solo tem que ser bom e tem que sair no P.A. Bota duas notas, dois pra cá E o solo tem que sair no P.A. Aê safoneiro vou te desalviar 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 Aê safoneiro vou te desalviar